E aí galera pereça aqui é o Felipe com mais um vídeo de skybox todos vão tocar aqui na rede então bora lá deixe seu like e inscreva-se para soltar na divulgação sabe se é que estou grafando E aí Só foi o primeiro a pensar. Só foi o primeiro a pensar. Vamos começar o que. O que foi feito? Vamos lá. 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 Vamos lá.